A cidade, principalmente o setor calçadista e todas as empresas ligadas a esse setor, como enfrentar essa situação e não ter tanto impacto? Eu sei que não é fácil, né? Isso é uma coisa que preocupa todo o país, né? Eu acho que não só o setor empresarial, mas nós todos, porque nós sabemos que isso, além de cair a arrecadação dos municípios, vai causar o problema mais sério que nós todos preocupamos, que é a questão do emprego. Muito bem. Daqui a pouco eu volto falando com o senhor sobre educação, saúde, sobre as obras lá de Franca. Eu quero falar com o deputado Rafael Silva agora. Deputado, o senhor que é morador daqui de Ribeirão Preto, da região, o governo tem atendido as suas solicitações, tendo em vista que nós temos também em Ribeirão Preto, o líder do governo que é morador daqui. Como é que está esse relacionamento Rafael Silva com o governo do Estado? E depois também falar sobre a sua CPI, muito interessante o que diz respeito à questão energética. Bom, o Mário Covas era de Santos e é natural que haja aquela preferência pela região do Mário Covas. Então, o Santos recebeu muito dinheiro. Agora, a Baixada Santista deverá receber recursos na ordem de quase 900 milhões de reais. Que é do saneamento, né? Do saneamento. Tudo bem, eu sou a favor de que realmente o saneamento básico receba verbas para que a gente resolva esse problema. Só que eu sou a favor também de que venham verbas para a região de Ribeirão Preto e para outras regiões. Eles falam, mas nós precisamos, porque a população do Estado de São Paulo vai para o litoral, não. Vai uma parte da população em férias, uma pequena parte, a grande maioria do povo não vai para lá. Agora, vai saneamento para lá? Tudo bem. Só que também outras regiões precisam de recursos. E Mário Covas realmente foi um homem muito duro, não atendia. A Alckmin está começando agora. Eu nem quero fazer críticas ao Alckmin porque serão críticas antecipadas, né? Eu não gosto de antecipar crítica, não. Eu gosto de fazer realmente depois do fato acontecido. E vou dar um tempo. Se realmente ele demonstrar preferência por um setor ou por outro e não atender o Estado como um todo, aí eu vou criticá-lo veementemente mesmo. E se houver algum problema de corrupção, eu vou denunciar na Assembleia, pedir CPI sempre que possível, embora seja difícil aprovar uma CPI na Assembleia, mas é bom que a gente demonstre que está preocupado com a fiscalização. E por falar em CPI, o senhor protocolou lá na Assembleia, eu fui até um dos que assinei o requerimento para investigar as contas de luz. Uns pagam mais, outros lugares pagam menos. É bom, telespectador, prestar atenção. Se ele conseguir pegar uma coisa de energia elétrica de seis anos atrás, ele vai ver quanto ele gastava e quanto ele gasta hoje, seis, sete anos atrás. E eu pergunto qual que é o aumento que o trabalhador brasileiro teve? Nenhum. Pelo contrário, muitas pessoas que trabalhavam em uma empresa ganhavam por R$ 800,00. Veio, perdeu o emprego, passou para trabalhar em outra por R$ 600,00, por R$ 500,00. Então, na realidade, de forma geral, o trabalhador brasileiro perdeu nessa época. Se tem alguns que ganharam mais, que passaram a ter aumentos maiores, foi uma porcentagem mínima, 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 mínima. Agora, a classe trabalhadora, em geral, perdeu. Agora, aumentou a energia elétrica, aumentou o telefone, quer dizer, houve a privatização. O preço da energia elétrica, em uma região do Estado, é uma, em outra região, é outra. Em uma região, você tem a tarifa social, em outra, você não tem. A CPFL, aqui na nossa região, fechou escritórios em quase todas as cidades. Quer dizer, o serviço piorou e o preço aumentou. E essa CPI é para apurar os aumentos. Por que é que aumentou tanto assim, né? E mesmo antes da privatização, o governo andou aumentando o telefone também, e mesmo a energia, para poder favorecer aqueles que comprariam as distribuidoras e as empresas de telefonia. Agora, deputado, eu estava lendo uma matéria essa semana, não me lembro se foi quarta ou quinta-feira, que o secretário de transporte, Michael Zeitlin, acho que é Michael Zeitlin, ele estava dizendo que o aumento dos pedágios, que não vai atingir determinadas classes, porque algumas classes menores, até menos favorecidas, até acham bom que existe esse aumento nos pedágios para que possa investir essa arrecadação em outros setores, como saúde, educação e tudo mais. O senhor concorda com isso, tendo em vista que nós votamos na Assembleia o ano passado o empréstimo do BIRD. O senhor deve estar lembrado daquele empréstimo para investir na Secretaria de Transporte, DR e tudo mais. E até hoje não houve esse investimento, não deram satisfação para o Parlamento de São Paulo e não existe uma... eles dizem que estão em processo de licitação. Como é que o senhor vê essa questão, tanto dos pedágios quanto a falta desse investimento que nós... e não era pouco, eram muitos milhões de dólares? Olha, para começar, o aumento do pedágio é uma coisa absurda. Essas empresas concessionárias... 11,5%. As empresas concessionárias pegaram as estradas que foram construídas com dinheiro do povo brasileiro, houve essa privatização safada, eu falo safada e assumo a responsabilidade por tudo que falo, e quer dizer, muita gente ficou rico e dizem que tem políticos que participam também. Eu não acredito que no Brasil não tem um político desonesto, no Brasil só tem políticos honestos. No Brasil, se houver algum político desonesto no Brasil, então eu posso afirmar que existe a participação de políticos nas empresas de pedágio. Muito bem. Agora cada um acho que tem que deduzir. Agora você vê, quer dizer, o senhor pega em Anguera, pinta, tapa um buraquinho, primeiro o governo deixou deteriorar tudo, abri buraco, acho que eles iam até de noite, viu deputado, de fazer um buraco assim na estrada e o senhor passava, ah, está com buraco, precisamos privatizar. Privatizou, a empresa vai lá, joga uma meleca, passa uma faixinha na beira da estrada, põe um ouro de gato, corta o mato, põe ali umas ambulâncias, põe uma ambulância. Aí aparece fazendo aquele discurso, né? O dinheiro que arrecada num dia de pedágio dá para encher de ambulância, está tudo num dia de pedágio. Ambulância, guincho. Dá guincho, ambulância, dá para pôr até refrigerante para o cara que passa no pedágio ali, eles poderiam dar um refrigerante. Dizendo, olha, vai pagar seis reais no pedágio, aí que ele toma um café, lá ele toma um refrigerante, lá ele ganha uma caixinha de chiclete, poderiam fazer isso, pelo menos. Essa semana um telespectador do Jornal das Onze, ele sugeriu que os pedágios fechassem a noite também por causa do apagão e não os postos de gasolina. Não, não, mas aí não fecha porque eles querem arrecadação, quer dizer, quase igual apagão. Agora, é brincadeira, agora o governo fez o empréstimo aí para investir em estrada. Eu tenho até medo desses empréstimos, viu? Porque em países desonestos, quando você tem um empréstimo muito grande, existe 10%, 15% de caixinha para os governantes. Quer dizer, no Brasil não existe isso, porque no Brasil nós não temos políticos desonestos. Então, a gente, entendeu? Ainda bem, né? Porque no Brasil é tudo sério. Eu estou brincando, telespectador, se fosse tudo sério, esse país seria o melhor país do mundo, porque tem um povo bom, um povo trabalhador, um povo sério, entendeu? Mas, infelizmente, a nossa realidade é outra. Agora, eu quero saber, eu quero saber por que é que a energia elétrica custa tão caro aqui no estado de São Paulo. Será que os donos das empresas, distribuidores de energia também ajudam políticos? Não sei não. Vamos ver. Vamos fiscalizar, né, deputado Rafael Silva, para que essas verbas que nós votamos aí de empréstimo não sejam para palanque eleitoreiro aí nas próximas eleições. O senhor concorda com isso, prefeito? Eu concordo plenamente com os deputados aqui de que os recursos existentes no país, se fossem melhor aplicados, a qualidade de vida da população seria muito melhor. Não tem dúvida. O que o deputado coloca da corrupção existente no país não tem como negar. Nós estamos vendo todos os dias já de um bom tempo, né, isso não é novo não. Hoje aparece porque nós temos liberdade de imprensa que foi conseguida a duras penas. Mas no passado também existia muita corrupção. Por isso eu digo que a qualidade de vida da população brasileira podia ser muito melhor se nós tivéssemos políticos que realmente pensassem no interesse da população. Claro que temos uma parte importante que faz esse papel, mas infelizmente não é a minoria. Isso você pode ter certeza. Vocês que estão no parlamento de São Paulo, na Assembleia Legislativa, sabem disso, né. Quer dizer, os recursos que são disponibilizados no país, se fossem aplicados na sua totalidade para atender o interesse da população brasileira, a situação seria uma situação diferente. Agora nós estamos discutindo aqui as privatizações, que já foi falado várias vezes, né, sobre isso. Quer dizer, o governo privatizou, por exemplo, no caso das estradas, nós estamos vendo os investimentos necessários para a melhoria, né, que precisariam ter. E veja, se o governo quisesse, com a própria arrecadação do pedágio, o próprio governo podia utilizar o dinheiro para realizar as obras necessárias nas estradas. Mas, na verdade, isso acabou não acontecendo, porque outros interesses moveram a privatização. É o caso da energia elétrica. Por que tanta correria do governo para privatizar um setor que dava lucro? Quer dizer, essas perguntas ficam na cabeça da população. O senhor já é um homem de segundo mandato. Quanto tempo o senhor está na política, na vida pública? Olha, ocupando o cargo público, 12 anos. 12 anos. E o senhor, deputado Rafael? Pouco mais de 12 anos também. Eu fui vereador oito anos em Ribeirão Preto, estou no segundo mandato de deputado estadual. Mas eu sempre participei de política, viu? É bom deixar claro que a gente acompanha a política. Eu participava, coordenando campanha, orientando. Eu sou um pouco mais novo na política, estou no primeiro mandato, mas também sempre acompanhei. Agora, nós conversamos com as pessoas mais antigas, até políticos mesmo, e o que a gente constata é o seguinte, que nunca houve tanta roubalheira, tanta corrupção, tanta maldade com o povo, tanto desrespeito com os cofres públicos. A gente vê aí que um banco está falindo, vai lá o Banco Central, o governo, pega o dinheiro dos cofres públicos para salvar um banco desse aí. Mas eu volto no segundo bloco com vocês, para vocês falarem sobre essa questão. E eu gostaria que o Terex Paglourou prestasse atenção, que a gente vai colocar algumas coisas aqui, para que o povo possa pensar e analisar. Muito bem. Nós vamos então ao comercial, e daqui a pouco nós voltamos com o Jornal das Ones. Muito bem. Eu estou aqui com o prefeito de Franca, prefeito Gilmar Dominici, e também com o deputado Rafael Silva. E você, telespectador, que quer participar, quer dar sua opinião, ou quer fazer alguma pergunta para os nossos convidados que estão aqui, ou até mesmo para esse apresentador aqui, que você fique à vontade. Os telefones estão aí, 016-633-3979. E participe, faça a sua pergunta. Prefeito, corrupção. Sim. Pegando esse gancho da corrupção que você está colocando, em primeiro lugar, eu acho importante ressaltar que essa situação não está acontecendo só hoje. Ela existe no Brasil, acho que desde o descobrimento. É que a privatização, prefeito, mais aumentou, porque aí começou muito dinheiro a entrar no jogo, muitos bilhões e bilhões e bilhões. Aí, então... Mas isso não vai para ninguém, isso realmente vai investido para o povo, né? Veja, veja. Não vai para o povo, é. Para o povo, uma parte do povo, né? Que é uma parte do povo, são alguns políticos que fazem parte do povo. Eu concordo plenamente. Há muito dinheiro. O que moveu a privatização foi outros interesses que não o interesse público. Isso nós temos claro. Agora, o que eu gostaria de ressaltar em relação à corrupção, é que ela existe no Brasil, infelizmente, há muito tempo. É que antes, na época da ditadura militar, nós não tínhamos conhecimento da situação, porque se alguém levantasse a voz contra qualquer problema, nós sabemos o que... Nós conhecemos a história. O deputado Rafael, que é uma pessoa que militou durante muito tempo, inclusive na época da ditadura militar também, sabe o que representava naquela época qualquer tipo de levantamento. Então, eu faço questão de ressaltar isso, porque eu acho que, por um lado, nós condenamos toda essa situação, mas, por outro, nós estamos vendo também, quer dizer, essa abertura, dois senadores tiveram que renunciar ao mandato agora. Quando você podia pensar, na época da ditadura militar, que algum senador renunciasse ao mandato? O que podia acontecer era ele ser cassado por outros motivos, como nós já tivemos vários casos. Agora, eu queria colocar um pouco a questão das prefeituras, a questão municipal. Exemplo na Argentina, que o presidente já foi logo preso. É, hoje me parece que... Foi preso do miliciário, mas foi preso, já foi condenado. Quer dizer... Coisa rápida, né? Rápida, quer dizer, isso é importante, porque mostra que nós estamos tendo fiscalização e a população está cobrando e a imprensa está cobrando também. Mas eu queria falar das prefeituras, porque nas prefeituras a situação é um pouco diferente. Eu cito o exemplo de Franca. Quando nós assumimos a prefeitura, todos os contratos que a prefeitura tinha, nós fizemos revisão dos contratos e conseguimos baixar preço. Nós compramos hoje mais barato do que se comprava há seis, sete anos atrás. Nós fizemos um processo transparente de concorrências públicas na cidade. Para se ter uma ideia, hoje, passados cinco anos de quando nós assumimos a prefeitura, nós pagamos o mesmo preço que pagava-se há cinco anos atrás pela tonelada coletada de lixo. Nós conseguimos diminuir o preço e, inclusive, incorporar outros serviços pelo mesmo valor pago. Esse é um exemplo dentre vários outros. E o que nós estamos fazendo agora para tornar ainda mais transparente a administração pública? Nós implantamos o orçamento participativo, nós estamos fazendo as reuniões nos bairros, nós estamos apresentando toda a arrecadação da prefeitura, de onde ela vem, quais são os recursos que a prefeitura gasta para manter a estrutura administrativa e o que é que nós vamos colocar disponível para investimento. Nós já estamos realizando várias reuniões e o meu partido, que é o Partido dos Trabalhadores, tem esse projeto do orçamento participativo como uma marca de governo. Em todas as cidades que nós estamos administrando, nós estamos realizando o orçamento, porque nós queremos deixar transparente para a população a situação. E, ao mesmo tempo, além de deixar transparente, também mostrar ao cidadão que não basta votar na eleição só, porque a responsabilidade tem que ser maior do que votar, tem que fiscalizar e tem que ajudar também a administração da cidade. Então, o orçamento, que é uma coisa que podia ser feita entre quatro paredes, na prefeitura, ou até pelo próprio prefeito, sem consultar nenhum dos seus secretários, eu tenho poderes para isso, pela Constituição Federal, Estadual e Municipal, o prefeito tem poderes de elaborar o orçamento sem consultar ninguém. Muito bem. Mas nós não fazemos dessa forma, nós estamos dando a oportunidade à população. E eu tomei uma decisão nesse mandato agora, todos os recursos de investimento da prefeitura serão decididos pela população. Nenhum centavo de investimento vai ser decidido pelo governo. Nós estamos fazendo o orçamento de 2002, nós reservamos 7,5 milhões de reais, que é o que nós acreditamos que vamos ter disponível para investimento em 2002, estamos fazendo as reuniões do orçamento. Até aproveito para convidar a população de Franca, que está assistindo ao programa agora, que participem das reuniões que vão ocorrer nos bairros. Lá nós vamos fazer a relação de todos os investimentos que a população solicitar, e claro, vamos ter depois o Congresso da Cidade, onde todos os delegados representantes dos bairros vão participar, de acordo com o número de pessoas que participaram de cada uma das reuniões, e nós vamos depois fazer o fechamento, a negociação de tudo, porque nós temos claro que o número de pedidos vai ser muito...